Eu já tô indo a Cachoeira, meu patrão Fude do cavaco, o alagoano estourado E já tá tudo combinado no grupo do Aqizá A farra no sítio que vai rolar mais tarde Já chame a novinha onde manter luta formada Já regulei meu som, meu pendrive atualizado Tá tudo combinado no grupo do Aqizá A farra no sítio que vai rolar mais tarde Já chame a novinha onde manter luta formada Já regulei meu som, meu pendrive atualizado Cachaça, mulher, paredão no meio do mar Hoje tem desmantelo só do sol e um dobrado Cachaça, mulher, paredão no meio do mar Hoje tem desmantelo só do sol e um dobrado É na pegada do Japão Tá tudo combinado no grupo do Aqizá A farra no sítio que vai rolar mais tarde Já chame a novinha onde manter luta formada Já regulei meu som, meu pendrive atualizado Tá tudo combinado no grupo do Aqizá A farra no sítio que vai rolar mais tarde Já chame a novinha onde manter luta formada Já regulei meu som, meu pendrive atualizado Cachaça, mulher, paredão no meio do mar Hoje tem desmantelo só do sol e um dobrado Cachaça, mulher, paredão no meio do mar Hoje tem desmantelo só do sol e um dobrado Só do sol e um dobrado É o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão O bravo dos paredes Você pode até me bloquear Mas nunca vai esquecer É o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão Puxa do cabaco, o alagoão estourado Você pode até me bloquear Mas não vai me esquecer O tempo vai passar e eu vou te dizer Lembrar daquela noite do rolê que a gente deu Foi lindo tudo que aconteceu No banco de trás do carro, a gente fez amor Aquela sentada foi o que me conquistou No banco de trás do carro, a gente fez amor Aquela sentada foi o que me conquistou Volte amor, por favor Desbloqueia meu contato que o boyzinho se apaixonou Volte amor, por favor Desbloqueia meu contato que o boyzinho se apaixonou E você pode até me bloquear Mas não vai me esquecer O tempo vai passar e eu vou te dizer Lembrar daquela noite do rolê que a gente deu Foi lindo tudo que aconteceu No banco de trás do carro, a gente fez amor Aquela sentada foi o que me conquistou No banco de trás do carro, a gente fez amor Aquela sentada foi o que me conquistou Volte amor, por favor Desbloqueia meu contato que o boyzinho se apaixonou Volte amor, por favor Desbloqueia meu contato que o boyzinho se apaixonou Volte amor, por favor Desbloqueia meu contato que o boyzinho se apaixonou Eu disse, volta amor, volta por favor Desbloqueio o Japãozinho que o boizinho se apaixonou Aqui eu vim, gente É o Japãozinho da caixa O brabo dos paredes O drago atualizando É o drago do bicho Ela quer namorar comigo Quer casar comigo Ela se amarra no meu jeito de bandido Daquele jeito Lembra o senhor René E o Japãozinho da caixa O brabo dos paredes Vai na cozinha Vai na cozinha Ela quer namorar comigo Quer casar comigo Ela se amarra no meu jeito de bandido Eu disse que menina doida Menina maluca Ela pede pra eu bater Chamando ela de puta Eu disse que menina doida Menina maluca Ela pede pra eu bater Chamando ela de puta Tá para minha cara puxando o cabelo Joga de quatro Daquele jeito Vai Japãozinho Naquele modelo Tá para minha cara puxando o cabelo Joga de quatro Tá para minha cara puxando o cabelo Vai Japãozinho Daquele jeito Meu Japãozinho da caixa Tira meu patrão Eu disse que menina doida Pega o negócio Ela quer namorar comigo Quer casar comigo Ela se amarra no meu jeito de bandido Eu disse que menina doida Menina maluca Ela pede pra eu bater Chamando ela de puta Eu disse que menina doida Menina maluca Ela pede pra eu bater Chamando ela de puta Vai Japãozinho Naquele modelo Tá para minha cara puxando o cabelo Joga de quatro Daquele jeito Vai Japãozinho Tá tava na cara puxando o cabelo Joga de quatro Daquele jeito Toma, toma sapatinho Vai Aquele modelo Tá tava na cara puxando o cabelo Joga de quatro Daquele jeito Toma morreta Daquele jeito Eu e a pãozinho da caixa E o meu patrão Vai Japãozinho Vai Japãozinho Chama da pisa E do simone É o Japãozinho Da cachoeira O bravo dos paredões Ramona do brilho Tá sem de mim Hoje do capaco O alagoano estorado Daquele jeito Vai rolar parradão Lá em casa Chama tuas amiguinhas Que dá geral Convidar Se liga meia noite Vai rolar Não desliga o celular Porque eu vou te ligar O rio vai de farra Das amigas O bozinho Leva as meninas Lá pra cá Se liga meia noite Vai rolar Não desliga o celular Porque eu vou te ligar O rio vai de farra Da bichinha O bozinho Leva a piridão Lá pra cá Ah, me ligou Dizem que vai rolar Uma parrada pesada Dizem que meia noite Ela vai me ligar Eu vou chamar os camaradas Agora são dez e quinze Olha só quem já chegou A Tatiana e a Tayana e a Luana Chegou Marcela, a Gabriela A Julinha, a Rafaela Vai de farra Se liga meia noite Vai rolar Não desliga o celular Porque eu vou te ligar O rio vai de farra Das amigas O japonês Leva a piridão Lá pra cá Se liga meia noite Vai rolar Não desliga o celular Porque eu vou te ligar O rio vai de farra Das amigas O japonês Leva a piridão Lá pra cá Alô, Vitor, bota Daquele jeito É o japonês Da cajuí Da do patrão É o japonês O braço Dos paredão Papá Se liga meia noite Vai rolar Não desliga o celular Porque eu vou te ligar O japonês O japonês Vai de farra Das amigas O menino Leva a piridão Lá pra cá Se liga meia noite Vai rolar Não desliga o celular Porque eu vou te ligar O japonês Tem a farra Do japinha O boizinho Leva a menina Lá pra cá A Ana me ligou Disse que vai rolar Uma farra da pesada Disse que meia noite Ela vai me ligar Vou chamar as camaradas Agora são dez e quinze Olha só quem já chegou A Tatiana E a Luana E a Chegou o Marcelo A Bruninha A Paete A bichinha vai chegar A farra da Ana Se liga meia noite Vai rolar Não desliga o celular Porque eu vou te ligar O japonês Vai de farra Da noixinha O japonês Leva a piridão Lá pra cá Se liga meia noite Vai rolar Não desliga o celular Porque eu vou te ligar O japonês Tem a farra Do japinha O boizinho Leva a menina Lá pra cá Com o fico Debochado Alô Léo da Bicha Tamo junto Tamo junto Ao jovem Ramon Ramon Bicho Bora ver o barco A Patina Com o fico É pra tocar no paridão Reträgen atualizado Do de a pose da caixa Ramon Bicho Vinte semanas chegou, vai rolar a parra Chama as amiguinhas, guio jito e rio voada Fechando a piscina, só azaração As novinhas sentando na frente do paredão Vinte semanas chegou, vai rolar a parra Chama as novinhas, guio jito e rio voada Fechando a piscina, só azaração As novinhas sentando na frente do paredão Putaria rola suco até o amanhecer Elas vai curtir, vai, vai, vai beber O bagulho ficou louco, escuto o que eu vou dizer Putaria começou até o amanhecer Oi putaria começou até o amanhecer Eu te chamo pra fuder, eu te chamo pra fuder O bagulho ficou louco, escuto o que eu vou dizer Putaria começou até o amanhecer Oi putaria começou até o amanhecer Eu te chamo pra fuder, eu te chamo pra fuder Vinte semanas chegou, vai rolar a parra Chama as amiguinhas, guio jito e rio voada Fechando a piscina, só azaração As novinhas sentando na frente do paredão Vinte semanas chegou, vai rolar a parra Chama as novinhas, guio jito e rio voada Fechando a piscina, só azaração As novinhas sentando na frente do paredão Putaria rola suco até o amanhecer Elas vai curtir, vai, 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 vai beber O bagulho ficou louco, escuto o que eu vou dizer Putaria começou até o amanhecer Oi putaria começou até o amanhecer Eu te chamo pra fuder, eu te chamo pra fuder Eu te chamo pra fuder, eu te chamo pra fuder Eu já pusei da cajira, meu patrão Pendeva, atualiza, vem Atualiza, bebê Bota pra geral Eu já pusei, hein? Paredão, pegação Acordei com a ressaca da gota serenha Eita ressaca da peste É o japonzinho da cajurinha Só na safadezinha E só ali é esse, hein, rapunzinho Puxa do tabaco, o álcool é estornado Eita ressaca do caralho, acordei embriagado Deitado na cama com uma gata do lado Parece um sonho, sei lá, eu tô lombrado Cheiro de putaria tá rolando no meu quarto Ó só que louco, a noite foi uma criança Ela ficou chapada na onda do Black Lan Ó só que louco, a noite foi uma criança Ela ficou chapada na onda do Black Lan Sua bunda balança, com o jitinho ela dança Novinha safada vem parar na minha cama Sua bunda balança, com o jitinho ela dança Novinha safada vem parar na minha cama Sua bunda balança, com o jitinho ela dança Novinha safadinha vem parar na minha cama Sua bunda balança, com o jitinho ela dança Novinha safada vem parar na minha cama Vamos ver que essa mulher apareceu aqui, viu? Pra mão do bicho Só na safadezinha É na pegada do Japão Eita ressaca do caralho, acordei embriagado Deitado na cama, com o magatado lá Parece um sonho, sei lá, eu tô lombrado Cheiro de putaria tá rolando no meu quarto Ó só que louco, a noite foi uma criança Ela ficou chapada na onda do Black Lan Ó só que louco, a noite foi uma criança Ela ficou chapada na onda do Black Lan Só sua bunda balança, com o jitinho ela dança Novinha safadinha vem parar na minha cama Sua bunda balança, com o jitinho ela dança Novinha safadinha vem parar na minha cama Sua bunda balança, com o jitinho ela dança Eita galega safado Só na safadezinha Chega bebê Tua lisa, entra já atualizando Eu já consumi a gachoeira, meu patrão Em nome de sua música, regra Tua música, rodo gom, bota o brié Ramona B, tá sem ele mil Chega no piso É o jitinho da cachoeira, meu patrão Ramona B, tá sem ele mil Vai bebê Chega Eu tô trazendo movimento Que a galera gosta Uma lista da novinha com o aguerim da roça A novinha joga bundu aqui Chama na bota, aumenta o som do paredão Que a galera gosta Eu tô trazendo movimento Que a galera gosta A malícia da novinha com o aguerim da roça A novinha joga bundu já põe Chama na bota, aumenta o som do paredão Que a galera gosta Vai rolar o coirão E sai o piseirão da roça Aumenta o som do paredão Que a galera gosta Vai rolar o coirão E sai o piseirão da roça Aumenta o som do paredão, vai, que a galera gosta Rolar o poeirão, esse é o piseirão da roça Aumenta o som do paredão, que o japonzinho gosta Vai rolar o poeirão, esse é o piseirão da roça, menino E bota pra tocar do paredão, paredão pega ação Paredão da graxa e fechete do japonzinho, bebê Daquele jeito, hein? Eu tô trazendo o movimento, que a galera gosta A malícia é da novinha com o Ivaquerim da roça A novinha joga bundo, japonzinho chama na bota Aumenta o som do paredão, que a galera gosta Eu tô trazendo o movimento, que a galera gosta A malícia é da novinha com o Ivaquerim da roça A novinha joga bundo, Parkinson chama na bota Aumenta o som do paredão, que a galera gosta Aumenta o som do paredão, que a galera gosta Rolar o poeirão, esse é o piseirão da roça Aumenta o som do paridão Que a galera gosta pra rolar o poeirão Isso é o piseirão da roça Aumenta o som do paridão Que a galera gosta pra rolar o poeirão Isso é o piseirão da roça Aumenta o som do paridão Que a galera gosta pra rolar o poeirão Japãozinho chegou na roça, menino Daquele jeito, hein? Ferra da poeira na chuva É o Japãozinho da gajoíra no patrão É o Japãozinho com braços, paredão Aquele jeito, hein? É o Japãozinho O brabo dos paridão Soltando a pegada do Japão, Ramonzinho E vai rolar a dança das gatinhas Com o Japãozinho da cachoeira no patrão Batendo palma, baixando a bundinha, hein? Vá, vá, show, show Vem comigo que o outro dia ensina A dança da gatinha que chegou para brincar Bate palma duas vezes só pra agitar Eu disse, bota a mão no joelhinho e pode rebolar Vem comigo que o outro dia ensina A dança da gatinha que chegou para brincar Bate palma duas vezes só pra agitar Eu disse, bota a mão no joelhinho e pode rebolar Eu disse, bota, bala essa bundinha Bota, mexe a bundinha Bota, mexe, vai, mexe e puja a pia Bota, mexe a bundinha Bota, mexe a bundinha Bota, mexe a bundinha É bola aí pro Japãozinho Ele já é o tempo Solta o sol e mais descarado o Brasil Ramon do Rio E o som é esse, meu patrão Gouro, frango Paredão, pegação Vem comigo que o outro dia ensina A dança da gatinha que chegou para brincar Bate palma duas vezes só pra agitar Eu disse, bota a mão no joelhinho e pode rebolar Vem comigo que o outro dia ensina A dança da gatinha que chegou para brincar Bate palma duas vezes só pra agitar Eu disse, bota a mão no joelhinho e pode rebolar Eu disse, bota, bala essa bundinha Bota, mexe a bundinha Bota, mexe, puja a pia novinha Vai, cheio de jeito, mexe a bundinha É meu patrão É o Japãozinho da Cachoeira O bravo, os paredão Pen drive e atualizar, menino Atualiza, bebê Alô, Pablo Rolim, tamo junto, capa, véi Estourou, papá Sua música, Record News Fuge do cabaco O alagoano estourado Hoje tem putaria Hoje tem revoar Chama as amiguinha que gostar Da cachorra Hoje tem putaria Hoje tem revoar Chama as novinha que gostar Da cachorra Sequência de botadão Na rabada essa malvada Sequência de botadão Na rabada essa malvada Só cadão vai tomar A noite toda vai se pá Elas querem só cadão Só cadão A noite toda vai se pá Pá, pá, pá Olha essas cachorras Hoje tem putaria Hoje tem putaria Hoje tem putaria Hoje tem revoada Chama as amiguinha que gostar Da cachorra Hoje tem putaria Hoje tem revoar Che, che, chama as amiguinha que gostar Da cachorra Sequência de botadão Na rabada essa malvada Sequência de botadão Na rabada essa malvada Elas querem só cadão Vai tomar a noite toda vai se pá Pá, pá, pá Pau nessas cachorras Elas querem só cadão Só cadão A noite toda vai se pá Pá, pá, pá Pau nessas cachorras Só cadão A noite toda vai se pá Pá, pá, pá Pau nessas cachorras Elas querem só cadão Só cadão A noite toda vai se pá Pá, pá Pau nessas cachorras Isso é coisa de botadão Eu vi a pãozida cachorra O brabo dos paredão, é pra atualizar dentro O brabo dos paredão O brabo dos paredão O japonzinho da Cachoeira, meu patrão O japonzinho, o brabo dos paredão Ramonobi O brabo dos paredão Não vem com proposta de amor pra essa danada Não vem com proposta de amor pra essa danada Ela não gosta de romance, gosta da cachorrada Ela não gosta de romance, gosta da cachorrada Eu disse, não vem com proposta de amor pra essa danada Não vem com proposta de amor pra essa danada Ela não gosta de romance, gosta da cachorrada Ela não gosta de romance, gosta da cachorrada Eu disse, guarda teu amor pra outro dia Que ela não tem coração, ela só quer Tá, 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 tapa no bundão, ela só quer Tá, 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 tapa no bundão, ela só quer Tá, 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 tapa no bundão, ela só quer Tá, 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 tapa no bundão Ela só quer tá, tá, tapa no bundão, bebê Eu já cozinha a cachoeira, meu patrão Não vem com proposta de amor pra essa danada Não vem com proposta de amor pra essa danada Ela não gosta de romance, gosta da cachorrada Ela não gosta de romance, gosta da cachorrada Eu disse não vem com proposta de amor pra essa danada Não vem com proposta de amor pra essa danada Ela não gosta de romance, gosta da cachorrada Ela não gosta de romance, gosta da cachorrada Guarda teu amor pra outro dia que ela não tem coração Ela só quer tá, 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 tapa no bundão Ela só quer ta-ta-ta-tapa no bundão Ela só quer ta-ta-ta-tapa no bundão Ela só quer ta-ta-ta-trá Ela só quer ta-ta-ta-tapa no bundão Ela só quer ta-ta-ta-tapa no bundão Guarda teu amor pra outro dia que ela não tem coração Ei malandra não se apega, não vem com essas conversas Eu sou zero sentimentos, se chona eu só lamento Tô te avisando bebê, pra tu não se envolver Sou zero sentimentos, se chona eu só lamento Tô te avisando bebê, pra tu não se envolver Tu quem amou, amou é porra Eu sou sacadão na galinha a noite toda Tu quem amou, amou é porra Eu sou sacadão na novinha a noite toda Daquele jeito, eu já fonzinho da caixinha, meu patrão Já fonzinho do bravo, dos paredão Atualiza bebê Ei malandra não se apega, não vem com essas conversas Eu sou zero sentimentos, se chona eu só lamento Tô te avisando bebê, pra tu não se envolver Sou zero sentimentos, se chona eu só lamento Tô te avisando bebê, pra tu não se envolver Tu quem amou, amou é porra Eu sou sacadão na galinha a noite toda Tu quem amou, amou é porra Eu sou sacadão na novinha a noite toda Daquele jeito, é o japãozinho da caixinha, meu patrão Tu quem amou, amou é porra Eu sou sacadão na noite toda, bebê É o japãozinho da caixinha, meu patrão O bravo, dos paredão E bateu a saudade, eu quero de novo Aquela bebezinha que sabe fazer gostoso Você não é novela, mas vale a pena de novo Fazer um flashback daquele love gostoso Tu sentou uma vez, agora vai sentar de novo Também tô com saudade e eu quero de novo Aquele novinho que sabe fazer gostoso Eu sentei uma vez, agora eu vou sentar de novo Eu sentei uma vez, agora eu vou sentar de novo Também tô com saudade e eu quero de novo Aquele novinho que sabe fazer gostoso Eu sentei uma vez, agora eu vou sentar de novo Eu sentei uma vez, agora eu vou sentar de novo É o Japãozinho que vai tocar no bastão É o Japãozinho que é de lá no disco E bateu a saudade, eu quero de novo Aquela bebezinha que sabe fazer gostoso Você não é novela, mas vale a pena de novo Fazer o flashback daquele love gostoso Tu sentou uma vez e agora vai sentar de novo Tu sentou uma vez e agora vai sentar de novo Também tô com saudade e eu quero de novo Aquele novinho que sabe fazer gostoso Eu sentei uma vez e agora eu vou sentar de novo Eu sentei uma vez e agora eu vou sentar de novo Também tô com saudade e eu quero de novo Aquele novinho que sabe fazer gostoso Eu sentei uma vez e agora eu vou sentar de novo Eu sentei uma vez e agora eu vou sentar de novo Senta gostosinho, bebê E o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão É Vila Muniz, hein? É o nome dela Protocado, fora e dão Amor no bicho Fuge do capaco, o alagoano estourado Eu me separei de novo Não aguento mais saber de cachecas, parei danão Atualiza, entra em mim, atualiza Eu me separei de novo Não tem jeito não Minha cena é cachaça, mulher e parei danão Eu me separei de novo E não tem jeito não Minha cena é cachaça, mulher e parei danão Sou desmantelado mesmo E gosta de mulher Eu sou da bagaceira, pode falar o que quiser Eu sou desmantelado mesmo E gosta de mulher Eu sou da bagaceira, pode falar o que quiser Vamos embora, toma uma Se embora, toma mer Sexta, sábado e domingo Minha casa é o cabaré Vamos simbora, toma uma Se embora, toma mer Sexta, sábado e domingo Todo dia uma mulher Se embora, vá Se embora, toma mer Sexta, sábado e domingo Eu vou lá pra dona Pai Alô, dona Pai Sexta, sábado e domingo Eu me separei de novo E não tem jeito não Minha cena é cachaça, mulher e parei danão Eu me separei de novo E não tem jeito não Minha cena é cachaça, mulher e parei danão Eu sou desmantelado mesmo Se embora, toma uma Se embora, toma mer Sexta, sábado e domingo Eu vou cabaré Que pegada é essa, meu patrão? É o Japãozinho da Cachoeira Rabou do bicho Daquele jeito Vai no suingão Vai no suingão Tá pegando Eu já te falei, mulher Não me segue no seu Instagram É hoje que eu caio na farra Só chega amanhã de manhã Não adianta tu me ligar Muito menos, manda mensagem Eu já te falei Só vou chegar mais tarde O ritmo em bailão Sou de paredão As novinhas descendo até o chão Ficando, subindo Na frente do paredão O ritmo em bailão Sou de paredão As novinhas descendo até o chão E caquita sobe Desce na frente do paredão Daquele jeito É o Japãozinho da Cachoeira Me vagando Ramon do bicho Tá sempre Daquele jeito Ramon do bicho Eu já te falei, mulher Não me segue no seu Instagram É hoje que eu caio na farra Só chega amanhã de manhã Não adianta tu me ligar Muito menos, manda mensagem Eu já te falei Que só vou chegar mais tarde O ritmo em bailão Sou de paredão As novinhas descendo até o chão Ficando, subindo Vai Na frente do paredão O ritmo em bailão Sou de paredão As novinhas descendo até o chão Fica, fica Sobe Desce na frente do paredão Vai no suingão Vai no suingão É na pegada do Japão Ramon do bicho Da Céliby Daquele jeito Estou É só vai pra todos os vaqueiros do Brasil, menino Alô, meu parceiro Natanzinho Natanqueiroz, tamo junto a mim Eu sou vaqueiro e gosto de vaquejada Carrego a senha e topo qualquer parada Porque o vaqueiro de nada reclama O voo derruba na faixa A mulher joga na cama E não importa se é louro ou é morena O capa-luca gosta mesmo é do problema Isso é meu jeito, acho bom quem quiser Minha vida é cachaça, só vaqueja de mulher Isso é meu jeito, acho bom quem quiser Minha vida é cachaça, só vaqueja de mulher Vai Tchau Eu sou vaqueiro e gosto de vaquejada Carrego a senha e topo qualquer parada Porque o vaqueiro de nada reclama O voo derruba na faixa A mulher joga na cama E não importa se é louro ou é morena O capa-luca gosta mesmo é do problema Isso é meu jeito, acho bom quem quiser Minha vida é cachaça, vaqueja de mulher Isso é meu jeito, acho bom quem quiser Minha vida é cachaça, vaqueja de mulher Vai trabalhar, vai dançando e a gente pega na cara do boi Em nome do parque Maria da Luz E vando com a Luz, tamo junto Alô minha capina grande Volta bebê Ô Renata Daquele jeito, é o Japãozinho da Cachoeira Meu batalha Puxo do capaco, o avago é um esforado Não deve olhar, ganho meu coração Mas não imaginava decepção Por ela fui fiel, tão cego eu fiquei Amigo, futebol, tudo eu deixei E foi irracional Renata O que ela fez Mas o erro dela é tá A sua insença tem Renata Ingrata Trocou o meu amor por uma ilusão Renata Ingrata Implanta sacanagem, vai colher a solidão Renata Trocou o meu amor por uma ilusão Renata Renata Ingrata Implanta sacanagem, vai colher a solidão Daquele jeito, é Isso é rapaz no beat, o Japãozinho da Cachoeira no patrão Sua música, recorde Daquele jeito Num golpe de olhar, ganho meu coração Mas não imaginava decepção Por ela fui fiel, tão cego eu fiquei Amigo, futebol, tudo eu deixei E foi irracional O que ela fez Mas o erro dela é tá A sua insença tem Renata Ingrata Trocou o meu amor por uma ilusão Renata Ingrata Quem planta sacanagem, vai colher a solidão Renata Ingrata Trocou o meu amor por uma ilusão Renata Ingrata Ingrata Atualizei Atualizei Nela No contato Ingrata 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 Turma Turma da pisadeira Tira Tira Ingrata 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 Tira Ingrata 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 Teus lábios são tão belos Não quero apenas sexo Sexo é muito bom Mas não é tudo Meu amor Te enche de amor Essa noite é o que eu quero Quero te tocar E brilhar logo a tua boca Vou te dar carrinho Vou te dar carrinho Essa noite é o que eu quero Peço por favor Não maltrate esse homem O mulher roleira Chega vem pra cá Que o rubó tá no seu rugão O mulher roleira Vamos dar um rolê Do Celtinha do Japão Eita pegada da bichão É na pegada do Japão Na pegada do Japão Simbora menina O vento sou do paredão Aí que o Japãozinho chegou O rapaz Vá Tchê Tchê Daquele jeito Japãozinho da caixa O vira do patrão Japãozinho pra tocar do paredão O nome dele é Ramonubit Estourou o pompão Vá Fuge do cavaco O alagoano estorado O Japãozinho da caixa O vira do patrão Quem aí já fez a mão no carro É bom de imagem Existe carro parado Com vidro embaçado Cuidado, cuidado É motel espaçado Carro parado Carro balançando Subindo e descendo Tem gente ficando Carro parado Com vidro embaçado Cuidado, cuidado É motel espaçado Carro parado Carro balançando Subindo e descendo Não tem gente canto Bora quem nunca fez amor Nunca Ai Nunca 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 Amor Nunca 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 Amor É o japonês Amor 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 Ram. É a pegada do Riavã Estourou o perdão